Ouvir falar que você tá me namorando Ouvir falar que você tá me namorando Ouvir falar que você tá me namorando E eu te desmarco no seu lado Sabe aqui eu sei que há muito tempo Eu sei que eu não quero aqui E não quero subir Sei que está com a morada Mas eu te desmarco no seu lado E eu te desmarco no seu lado E eu te desmarco no seu lado Segura a galera, garçom! Vamos lá! Eu sei que eu não quero aqui Só que eu não quero aqui Mas eu vou passar o tempo Eu não te desmarco no seu lado E seu coração vai tudo Eu não quero aqui, senhor Eu não pensei que você é te amo chorar Eu te desmarco no seu lado E eu te desmarco no seu lado E eu te desmarco no seu lado E eu te desmarco no seu lado Porque faz o nome e me lembre Eu não sei o meu Só lembra da minha caixão Você tem que ter o arco de Deus E não me lembra do meu Deus E eu te desmarco no seu lado 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 E não me assumir Seu fim de estar com a mão Mas a cabeça, a cabeça, a cabeça E não me faz com a mão Oh, 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 oh Parabéns! Parabéns! E os sofás da União!